Visita técnica ao Projeto Âncora, em Cotia, São Paulo. Hoje é dia 5 de agosto de 2016. O Projeto Âncora começou com uma ONG que deu origem a esse colégio. Se caracteriza por não ter aulas, os alunos não têm aula, trabalham sob projeto e também não há avaliação tradicional. Toda aprendizagem é pautada na responsabilidade, na autonomia da aprendizagem, que não significa libertinagem. Há um conjunto de regras bem rígidos aqui que possibilitam essa autonomia. Em relação ao método de avaliação, não existe uma avaliação padrão para os alunos. Cada um segue o seu ritmo de aprendizado. Existe um simulado eventual que é aplicado com a finalidade de ver o andamento do aluno, mas não julgá-lo em que série ele estaria ou se ele deve passar de ano. Na verdade, o que se busca é verificar que, no final das contas, ele vai atingir os objetivos desejados. E, se chegar ao nono período e ele não alcançou esses objetivos, ele fica mais um pouco, até por uma percepção deles mesmos. Todo projeto é regido, centrado no estudante e regido na ideia de responsabilidade, por meio de grupos. O processo é muito democrático e os alunos discutem tudo e tomam decisões por eles mesmos. Os professores, administrativos, eles atuam como tutores, conduzindo os estudantes na resolução dos problemas deles. Nossa visita está sendo toda coordenada por grupos de crianças, por duplas de crianças, e eles passaram as regras para a gente da visita. e estão à par e à frente de todo o processo, que é bem descentralizado e bem centrado no aluno. A gente vê que a responsabilidade é exigida a todo momento deles. Aqui é uma sala para yoga, prática de yoga. Aqui a gente pode ver a disposição dos computadores, típica de instituições que buscam o trabalho colaborativo convergente. As pessoas olhando para as outras, em mãos de costas para as outras. Essa placa aqui mostra que é uma parceria público-privada, na instituição. Aqui um quadro feito de rolhos de cortiço, reaproveitamento. Ficou muito bonito. As pessoas que surgem são as seguintes. Como tornar o processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, inclusivo para o aluno? Uma vez que na maioria das vezes ele é um mero agente passivo nesse processo. E a outra, como empoderar o estudante a partir de processos democráticos que o permitam decidir e conduzir sua vida acadêmica e pessoal dentro da instituição. E aí E aí E aí E aí O ambiente daqui é muito silencioso, até porque uma das regras é não falar alto. A outra é que o uso de aparelhos eletrônicos não é autorizado, desde que seja prática de aula. Aqui é um mural de avaliação. Então, eles veem o que acharam de ruim, de bom e o que pode ser melhorado. Essa daqui é a biblioteca. Uma coisa muito interessante a perceber é que existe a disponibilidade de vários livros em inglês. E isso nos leva a uma outra questão investigante, que é como disseminar a língua no ambiente da instituição. Uma ideia que surgiu, por exemplo, é que os cursos de língua não fiquem receitas disciplinas e promovam uma atividade, Project Based Learning, onde os alunos procurariam pensar como que a língua estrangeira pode se tornar comum no dia a dia do pedagógico. Por exemplo, as cantinas podem apresentar produtos em inglês. O aluno, de repente, poderia pedir a refeição dele em inglês, ou ir na biblioteca e fazer pedidos em inglês. Enfim, como abrir espaços para que aqueles que queiram possam interagir na língua estrangeira e, com isso, fazer a disseminação da língua no ambiente acadêmico. Esse é um desafio para a de línguas. Bom, vou registrando, então, as coisas que eu vou observando. A responsabilidade da dupla de alunos é tão grande que um vai na frente e o outro vai atrás, fechando as portas e acompanhando os retardatários. O grupo de 37 pessoas foi dividido em três duplas e o grupo ficou 12 a 13 visitantes sendo acompanhados por cada uma dessas três duplas de alunos. Traz... O que que é? Como assim roteiros? Roteiro é... Por exemplo, você coloca para você estudar. Ah, tá. Então, a programação de estudo, né? Entendi. aí tu usa mais o computador aqui em casa é e tu acha ele lento e funciona bem a tela gira né e ele vira um tablet no caso agora eu vou usar tablet que legal esse é o porta, porta tablet e o incentivo ao estudo muito legal mas aí tu não usa só pra estudar em casa né tu usa outras coisas com o índio mas cada um de vocês tem né, cada um de vocês recebe esse computador é de um projeto do governo federal de um computador super barato eu tinha um projeto assim todos os alunos aqui tem só pro âncora mas como assim só pro âncora você não acha isso aqui? mas aí se tu for pra casa tu não pode levar ele como foi o seu de ontem é porque ontem quando eu tinha a ver com a atenção eu saí mais serena e dá pra me avaliar e eu tô avaliando o olho e não sei o que eu tenho que fazer esse é o seu plano? o plano de ontem o que você tem de ontem? você tem a atenção? eu fiz aqui aqui eu fiz a roda um ano que eu lanchei fiz a pesquisa de receitas com diversas pessoas fiz o Khan Academy fiz o almoço eu pesquisei algumas coisas sobre receita fiz o lunch e eu olhei e olhei aí depois eu saí que foi duas horas que eu fui embora ah, então você tem aula de oito? o que de oito? as quatro e vinte mas onde eu fiquei até as duas mas você dá para o Khan Academy todos os dias você faz uma pesquisa lá? aonde? não, é tipo é um negócio de matemática aí todo dia tem um pouquinho lá? não, é duas vezes na semana uma hora do língua também legal bom estudo aí é Khan Academy ah, Khan Academy do indiano e vocês usam muito, é? mas aí vocês usam o Khan Academy porque vocês receberam orientação para usar ou porque é muito legal as aulas dele em comparação buscar outro vídeo no youtube o que a gente tem que usar e eu uso para programação faz? perdão? programação ah é? com que? com scratch? o que que tu usa não legal aham aham mas aí eu programo mas aí são os vídeos ou tu tem que ficar lendo? depois eu programo aqui eu vou aqui eu vou aqui desenhando mais formas acho que divido em x alguma coisa aí eu vou fazer uma forma entendi aí aí como é que é? a ideia é tu não tem um professor então que vai te ensinar programação tu vai olhar aí no Khan Academy e me tirar as dúvidas com ele aquele cara que tem o cabelo grandão ali ele a gente vai criar um projeto de programação de Khan Academy ah então tu tem um projeto para resolver usar a programação para resolver algum problema e o que que tu tá atualmente fazendo? qual o problema tu tá? eu ainda vou criar o projeto mas não é você sozinho né? são mais pessoas com os amigos legal e todo semestre faz isso ou é só dessa vez? é todo semestre não eu faço eu marco as minhas reuniões e é assim entendi aí criando coisas legal eu vi uma vez acho que como sei lá fiz um boneco aquele programa da 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 Globo da Globo da Globo que o que o que o projeto é é então escrevi o projeto todo agora coloquei com alguns amigos e foi atrás procurando o que tá fazendo aí tô fazendo a avaliação de ontem é tipo um logo né? e aqui eu vou fazer um meio interessante dentro do do avaliação de que? da atividade de ontem? é isso foi tudo ok no meu plano de mim essa daqui é a sala de mosaicos ele sabia colocar na mão não viu olha lá mais alunos utilizando um computador a questão de uma oficina de mosaico é muito interessante ela embeleza o ambiente dá pra se trabalhar a questão das artes arquitetura habilidades manuais ou seja muitos projetos integradores podem ser idealizados a partir da ideia de uma oficina de mosaicos aqui é a escola de circo aqui é a escola de circo picadeiro e aí o que é que ele faz? o pessoal deve trochar muito né? é é pode trochar muito né? é é é é é é é Obrigada. O que está nesse mapa aí? Localizado nesse mapa. Legal. Slap line aqui. Na hora do intervalo, tu pode ir lá pegar um skate, um capacete e usar? Não, ontem. De quinta-feira. Aí tem os dias que pode fazer isso. Mas só quando o tutor pode olhar, aí você pode andar pegando o clube pra ser esse? Entendi. Aí também a clube é grandona? Uhum. O skate fica atrás dela. O ponto dela. Ah, tá. Aí tem o dia que cada grupo pode usar o eixo. Não, tem o dia da aula. Ah, tem o dia da aula, que aí é pra toda a escola. A professora que faz skate. Você que escolhe melhor as modalidades? Skate, teatro... Yoga. Yoga. Yoga não começou ainda, né? Sim, eu quis. Aquela sala que a gente foi ver lá que tinha um anzão mufado no som. Tá bom. Eu não vou ficar aqui. Não vai não, né? Se você disser também que não pode fazer, não tem problema. Ai. Bom, aqui é a área de recriação dos pequeninos. Afinal, aqui também tem uma creche. Foi inaugurada na década de 90. O lugar é muito agradável. Bem arborizado. Muito bom. O interessante é que não é um... que os espaços são abertos. As crianças maiores podem ter contato com os menores. Brincadeiras simples, feitas de material de uso comum, que exploram a criatividade da criança. Olá. Tudo bem? Seu nome é qual? Gabriel. 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 Olha que barato. Aquela ali tá brincando de tartaruga. Tem disciplina normal assim? História, geografia? Como é que é a tua aula? Tu vem de manhã e... Mas aí estudando disciplinas física, química, ou elas são trabalhadas juntas, por exemplo, num projeto? Não. Disciplina normal mesmo. Bom dia. Esse gesto de levantar a mão, ele é feito toda vez que se quer pedir silêncio. O silêncio, ele é muito gerenciado nas classes aqui. E as crianças são acostumadas a isso desde pequenas. Um gatinho apareceu e gritava na criança. Não, ela não custou atenção, não cuidou de que ele era. Ela não sabia onde ele estava. É diferente. A gente não sabia onde ele estava e alguém levar. Aí, o outro gatinho, a gente ainda não achou. É um gatinho pertinho, pequenininho. Não, não, não. O que ele falou? Dinossauro. Eu ia falar disso. Onde está meu dinossauro? Tem Maurício. Você tinha que ter ouvido isso antes. Tem que cuidar do brinquedo. Ele foi para feriar algumas coisas e deixou o brinquedo dele por aí. Fiquei preocupada, fui para casa. Fiquei preocupada, achei que tinham levado o dinossauro. Hoje de manhã, parece agora que o dinossauro dele. Aonde estava o dinossauro? Na grama. Então, caído ali no cantinho. O que está acontecendo? No dia do brinquedo, a gente vai fazer uma roda, depois do almoço, depois do Amiga dos Dentes. Vamos conversar e vamos resolver. Os problemas são debatidos em grupo. São resolvidos comunitariamente. Mesmo que alguma situação de violão, mas pode ser aplicável ao grupo, aos randos do grupo. Agora são discutidas em grupo. A doutora, então, expõe a problemática, como foi visto. E aí, ela convida as crianças a pensarem para trazer alguma solução do problema exposto. Tá? Dá uma pensada sobre isso. Como que a gente pode melhorar? Para não perder coisas miniaturas, pequenininhas, minhas carinhas. Para a gente melhorar esse tipo de desempenho. De repente, a gente pode em um outro horário. De repente, a gente... Isso é um embrião para futuras assembleias, que são aqueles debates das crianças maiores, que foi mostrado anteriormente. Fica muito nítido como é que os alunos são chamados à responsabilidade o tempo inteiro. E são habituados a isso desde o início da sua vida escolar. E essa responsabilidade, que no começo ela se reflete em uma chamada para reflexão e busca por soluções aos problemas comunitários, ela vai se aprimorando, sempre centrado no estudante, buscando fazer com que eles assumam responsabilidades e busquem responsabilidade também. Então, é um estilo de liderança bem constitutivo e participativo ao contrário de estilos de liderança autoritário-constitivo, autoritário-benevolente, que são adotados muitas vezes comumente nas escolas. A gente percebe nesse mural aqui que as crianças da creche já começam a ser trabalhadas para os futuros grupos de responsabilidade, que aqui são chamados amigos do almoço, do dente. Então, essa mentalidade já começa a ser trabalhada desde a infância. O circo é a tenda do circense, a porta de entrada do Projeto Âncora. Um outro aspecto interessante, muito bem lindo, é que o fumo é proibido em qualquer área, quer que seja coberta ou descoberta, do Projeto Âncora. e aí Um pouco da bela paisagem daqui. Um outro aspecto interessante é o uso do espaço. É bem diferenciado, porque as crianças ficam espalhadas por todo o campus. Como acontece, por exemplo, em uma universidade. Nesse aspecto, é uma similaridade bem grande. Assim, isso é o teu estudo individual. Mas tu tá dentro de uma sala de aula com outros colegas. E se os outros colegas... Tu não tem aula com outros colegas? Ah, então não tem aula de história, por exemplo, com um monte de gente. Não, aqui a gente tem aula. Não? Como é que... Como é que seria, então? A gente estuda sozinho. Tu escolhe o que quer estudar, tu tem um livro, escolhe o que quer estudar e tu começa a estudar. Aí depois, se tu tiver dúvida, tu procura o professor, é isso? Mas o professor da área ou o tutor? Tutor. É o professor. Porque o professor e o tutor aqui, eles se confundem, são os mesmos. Mas aí, vamos dizer, até o final do semestre do ano, tu tem que ver tudo que tá no livro ou não necessariamente? Não necessariamente. E tem prova depois? Vocês fazem prova? Não. Algumas vezes. É? E como é que sabe se vocês aprenderam e tal? Eles olham a prova e veem se tá certo. E se não tiver, como que é a recuperação de vocês aqui? Aí eles, tipo, possam... Não, eles colocam o nosso roteiro que é pra eles dizer o que a gente tem que aprender. Aí cabe a vocês ir atrás disso também, né? Vocês vão dizer assim, ele escolheu estudar geografia, equação lá do primeiro grau, vamos dizer assim. Aí ele estuda um tempo, aí o professor dá uma avaliação a ele, ele não foi bem, aí o professor não. Então isso aí você tem que estudar mais. Eu não sei muito bem, aí ele passa pra me colocar no roteiro. Ah, e aí ele já não escolhe mais. Ah, e tem o roteiro de estudo. É, a questão é, a Javista tem a prova do Enem, não sei o que, como é que ele percorre todo o conteúdo necessário, que é obrigatório depois ele... Então, eu acho que sim, o currículo mínimo, vamos dizer assim, entre aspas, ele tem que ter no final lá do ano ter passado por poder todo. O grande diferencial do Enem, pra mim, eu acho que é o ensino médio. Talvez, aqui não tem ensino médio. Ah, tá. Certo. Entendi. Eu entendi. Eu acho que talvez aí eu... O Rodrigo, aí por exemplo, tu escolheu estudar a equação, aí tá. Aí tu tem um prazo pra estudar isso? Tem. De quanto tempo? Quinze dias. Ah, e a cada quinze dias tu muda o tema, tu é obrigado a mudar o tema. E se você não conseguir aprender? Aí eu tirei nas minhas oficinas, pra mim não ter nenhuma questão. Ah, tem. Entendi. Entendi. Uhum. E quantas oficinas tu pode fazer? Pode fazer até cinco oficinas. Entendi. Aí elas te ocupam um... pode ter um dia que tu fica só fazendo oficina, então. Não. É uma oficina de cada dia. Entendi. Aí se tu não conseguir completar o conteúdo de quinze dias... Como é que eles sabem que tu completou, que tu conseguiu aprender o... Você tem que apresentar o conteúdo. Ah, tu tem um seminário, a apresentação. Não tem a prova, mas tem a apresentação. Entendi. E os teus colegas podem te fazer perguntas? E se tu não souber responder, aí o professor vê que... o tutor vê que tu não aprendeu aquilo. Interessante. É, na verdade, o grande questionamento é até que ponto o currículo mínimo é efetivamente necessário para que o cara seja o que ele precisa ser. Porque a gente fica seguindo também o currículo mínimo, a matriz curricular, sem questionar, inclusive, a razão de ser. Então, a percepção que eu... que o Teto falou aqui é que busca-se duas premissas. A autonomia e responsabilidade. Isso é feito por aqueles grupos de responsabilidade, por ele escolher o conteúdo que ele vai ver prioritariamente. Eu também, eu vi naquele planejamento da Letícia, tem momentos que ela fez um planejamento por projeto. Ela queria saber o que é o chocolate, ela puxou dessa temática o que ela ia aprender. Ela escolheu. Ela escolheu. Agora... O tema era o chocolate. É, aí o outro agora é o golfinho, o anterior, o golfinho. Então, ela fez a mesma coisa. O que é o golfinho, onde ele vive, o que ele come... Seis são os projetos, né? Isso. Agora ela está em um que não é projeto. Ela tem lá... Um roteiro. Um roteiro. Um roteiro de estudo, tipo assim, português. Mas esse roteiro de estudo, pelo que a gente ouviu o Rodrigo falando, ele surge, pelo que eu entendi, em parte, quando o aluno também não consegue cumprir aquilo que ele prioritariamente se propôs a aprender. Aí ele tem... Aí ele tem um profundamento de conteúdo. Entendeu? Esse projeto dela agora, o roteiro dela não é conteúdo. É o start, né? Não é conteúdo. Então, eu acho que vai equilibrando de acordo com o... Não é projeto, os conteúdos, mesmo tendo conteúdo, a forma de... de apropriação dele é diferente. Mas eu vou te falar um negócio. Não tem que saber. É muito diferente. É muito diferente. Você pegar um aluno que fez o ensino fundamental, que fez um... até a... Não sei lá. A quinta série. A quinta série, uma escola. E aí passa pra uma escola com uma metodologia muito interessante. Ele tem que começar assim, né? Ele tem que começar igual tá lá. Mas tem tranquilo de canela. O Rodrigo também. Se você começar a pegar... Se você for pegar um aluno que já teve uma certa... Um direcionamento de como ele deve aprender. E aí você passa depois que... De uma certa idade pra uma outra forma de aprender. É... É disruptivo demais. Entendeu? É...